Deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra dos momentos difíceis que você já passou? Você lembra dos momentos de dificuldade? Você consegue lembrar de quantas lágrimas você já derramou pela madrugada? De quantas noites em claro você já passou? De quantos momentos de preocupação e um coração aflito sem paz você já viveu? Que bom que você lembre. Eu fico feliz que você lembre de todos esses momentos difíceis que você já passou. Porque hoje não é mais assim. Hoje você não precisa se entristecer pelos momentos difíceis que você já viveu. Você venceu todos eles. Você venceu a cada dificuldade, a cada momento difícil. Hoje você é um vencedor. E não importa se o inimigo se levanta contra a tua vida. Você sempre vai vencer. Porque o Senhor te fez, te preparou para vencer. Todas as dificuldades você enfrentou, passou e venceu. Lembre-se a pessoa incrível que você é ao se olhar no espelho e diga todos os dias Eu venci, eu venci todas as lutas e todas as batalhas. O Senhor confia em você. O Senhor se orgulha de você. Deus se orgulha da pessoa incrível que você se tornou. Foi preciso você viver tudo o que você viveu. Foi necessário você passar pelo processo, parar no deserto, aprender e continuar lutando. Porque a vida é feita de desafios. É cheia de lutas. Mas isso foi necessário para que você soubesse que por mais que as lutas venham, você sempre vai vencer.